oi meninas hoje vem com mais um vídeo um vídeo de comprinhas esse esse semana me deu a louca gente comprando demais mas eu vim com mais um vidinho e é da lojinha raveau gente eu tô amando essa loja hoje fui lá acabei de chegar e meu cabelo tão tal ó não então eu fui lá fazer umas comprinhas eu não resisti porque ela tem muita coisa linda lá tem muita coisa muita coisa de casa muita coisa de departamento de roupa departamento infantil tem roupa masculina só não vende sapato e cosméticos sim produtos de beleza lá não vende mas vende de tudo 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 e eles parcelam até no cartão até em dez vezes e quem quiser o cartão da loja sai na hora eu não é propaganda não tô ganhando nada com isso é que eu tô apaixonada pela loja e por isso que eu estou compartilhando com vocês e eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz que eu estou amando gente quero voltar lá quero comprar várias outras coisas e para mim que estou decorando meu apê lá é ótimo porque eu acho tudo tapete toalha coisa para casa eu acho tudo 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 então para mim é bem mais fácil eu ir lá e comprar tudo então é uma loja que fica em brascuba gente é tudo de bom a estrutura dela é linda ela parece um shopping assim gigantesco mas não é uma loja só então se ela encontra de tudo e faz a festa enfim eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz porque eu tô louca para usar aqui em casa eu comprei duas capinhas de porta de travesseiro dois porta travesseiro matelado é daquele deixa eu abrir aqui para vocês é assim gente e a qualidade é maravilhosa ó o grande dele é muito boa qualidade dele é ótimo eu comprei um azul e um rosa que eu vi no canal aqui de uma blogueira que ela usa na cama que eu achei lindo super fofo eu comprei essa outra fronha essas duas eu paguei cada uma eu paguei 12 e 99 e aí eu comprei essa aqui que tem várias são compras são fronhas é que decora decorada né aí tem vários estilos assim ó aí eu quis comprar essa aqui de mim é essa daqui ó eu comprei essa daqui mas lá tinha todas essas outras e tem esse desenho aqui muito lindinho que eu falei que é eu e meu amor e aí a outra coisa eu comprei dois lençol avulso solteiro comprei esse rosinha clarinho para a cama da minha filha porque eu comprei aquelas duas fronhas de coraçãozinho que eu mostrei no outro vídeo aí eu comprei esse duas fronhas dois lençolzinhos assim para colocar na cama dela eu comprei também que eu tava já precisando que eu adoro da minha casa esse chinelinho eu amo usar chinelinho de pano em casa eu não gosto de usar vai anda nem outro tipo de chinelo eu só gosto de usar chinelinho de pano eu não sei meninas eu adoro é quentinho é macio para andar e eu gosto muito eu comprei esse rosinha e eu paguei ele 12 reais e 99 e assim é bem fofinho é bem fofinho mesmo altura dele eu gostei muito hoje eu coloco foto no blog se caso não dê dando para ver tudo direitinho comprei mais dois porta travesseiros protetor de travesseiros também branco comprei dois branquinhos meninas se a imagem tiver um pouquinho estranha é porque eu tô gravando de noite que eu acabei de chegar e eu quero já colocar na cama tudo e por isso que eu decidi gravar agora eu comprei lâmpadas lá também porque aqui do quarto não era lâmpada branca era lâmpada amarela então eu comprei três meninas filha paguei R$ 9,90 e aqui vem três meninas deixa eu abrir aqui pra vocês verem direitinho como que é ó vem uma assim com uma girafinha de ótima qualidade essa outra aqui também boa qualidade e essa aqui fica muito lindinha com bebezinho também tudo de muito boa qualidade eu tô amando essa marca dessa marca aqui ó comprei um lençolzinho também de solteiro a cama da minha outra filha e eu já tinha comprado uma fronha também dessa mesma estampinha aqui muito linda comprei vou deixar linda a cama delas depois eu vou fazer um tour pelo quarto delas menina ah gente o meu amor comprou essa barbie pras meninas brincar é uma barbie mesmo uma caixinha original tudo bonitinho ele é assim e ele pagou só R$ 19,99 gente eu achei dado isso aqui muito barato e eu gostei bastante ela adorou brincar com a bonitinha dela isso aqui eu comprei é um cobertor de microfibra eu comprei pra deixar na cama e ele custou R$ 39,90 e eu já tinha visto em outros lugares menina por R$ 49,90 R$ 60,00 cheguei a ver até por R$ 79,00 e assim gostoso fofinho e eu comprei ele é um um rosê bem bonita a cor eu comprei isso aí na loja também tem guloseima que a gente comprou chocolate que a gente já comeu umas balinhas adoro hum minha filha tá aqui ó filha tá hum e depois menina que pediu pra mim gravar vídeo de roupinhas infantis essas coisas eu vou gravar tá meninas é que elas acabaram usando algumas roupas que eu que eu tinha comprado então acabou não dando pra fazer mas eu vou fazer sim tá hum e essa aqui comprei esse papel de presente muito fofinho da Hello Kitty custou R$ 99 e aqui é um presente pra uma menininha que vai fazer aniversário aí uma lembra muito lindo é um presente que eu comprei pra ela então foi essas minhas comprinhas espero que vocês tenham gostado um super beijo qualquer comentário vocês podem deixar aqui embaixo qualquer dúvida e eu acho que essa loja também tem no site que eu tava vendo eu acredito que tenha na internet ela deixa eu ver tem tem na internet e é isso aí meninas um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau